Divino Rufino, que está chegando também com informação no Balanço Geral, acompanhando uma operação. Onde é essa operação aí, Divino? Oluares, operação aqui na 44. Eu vou sair do rumo aqui para o Samuel Dias mostrar para vocês um caminhão com vários sacos, com várias peças supostamente falsificadas. Calças, camisas, camisetas, vestidos de marcas famosas aí, viu, Oluares? A operação aqui da Secretaria da Economia, que está acontecendo desde o início da manhã aqui na 44. Uma operação de combate à sonegação fiscal e também combate ao crime contra a ordem tributária. Nós vamos conversar agora com o Auditor Fiscal da Receita Estadual, o Adalberto de Araújo Constantino, que vai trazer mais detalhes para a gente dessa operação. Adalberto, boa tarde. Vocês estiveram hoje em quatro lojas, é isso? Sim, nós estivemos em quatro lojas de um determinado grupo empresarial e ocorreu uma denúncia feita na Secretaria da Economia e essa denúncia foi encaminhada ao setor de inteligência da Secretaria da Economia, em qual nós deflagramos essa operação. Essa operação teve quatro alvos dessa empresa Menina Versátil e que estava vendendo réplica de mercadorias supostamente falsificadas. Vocês falam supostamente falsificadas porque essas peças precisam passar por uma análise para comprovar que são falsificadas? Como é que funciona isso? Isso, essas peças serão periciadas e após periciadas elas serão colocadas como verdadeiras ou faltas. E aí sendo comprovada que são falsas, que tipo de punição que o dono do estabelecimento sofre? As peças serão periciadas, tanto a calça, a camisa, serão todas doadas para a OVG. E aí o dono da loja sofre algum tipo de sanção porque a gente sabe que essas peças supostamente falsificadas elas não trazem uma arrecadação para o Estado, é isso? Isso. Como a mercadoria não tem nota de entrada, não tem nota de saída, então o Estado fica a ver navios. Ele não recebe nada em relação a essas mercadorias falsificadas. Por isso, essas mercadorias são apreendidas, será encaminhada à Delegacia do Consumidor e a Delegacia do Consumidor instaurar um inquérito policial e o desenrolar do inquérito policial será com a DECOM. Para sofrer algum tipo de punição, as marcas teriam que fazer uma contestação, é isso? Como é que funciona? As marcas teriam, de acordo com a lei de patentes, as marcas teriam que vir e fazer o reconhecimento provando que não é os empresários, né? Que são falsificadas. Nós temos aqui quase 5 mil peças, né? Pela contagem de vocês. Qual que vai ser o destino dessas peças? Elas vão ser doadas? Como eu te falei, ela vai para a Delegacia do Consumidor. Ela ainda tem mais peças para pegar na outra loja que ainda tem lá para ser carregada. Então, elas vão para a Delegacia do Consumidor e a Delegacia do Consumidor fará processo de doação dessas peças. Essa operação vai continuar aqui na região da 44? Vocês continuam monitorando isso? Sim. A Secretaria da Economia, ela trabalha de uma forma pensada. Ela vem, faz o levantamento, escaladinha, faz o levantamento pelo setor de inteligência. E o setor de inteligência apura se existe realmente o que está na denúncia está acontecendo. E quando está acontecendo, a gente vem e deflagra a operação como foi deflagrada no dia de hoje. Nós conversamos com Adalberto de Araújo Constantino, Auditor Fiscal da Receita Estadual. Muito obrigado pela entrevista. Tá aí, ô Loares, 5 mil peças apreendidas hoje aqui na região da 44, peças supostamente falsificadas que agora vão passar por perícia para comprovar se são verdadeiras ou falsas. O camarada gasta tanto dinheiro montando uma indústria, montando uma empresa, aquela coisa. Por que que não cria uma marca própria, né? Cria uma marca própria, paga ali a pessoa para criar, desenvolver as peças. Porque, na verdade, assim, ah, mas falsificada por que essa apreensão? Porque alguém pagou um figurinista, alguém pagou a pesquisa de tecido, alguém pagou para registrar, para patentear. Alguém tem uma equipe lá formada por pessoas que ficam quebrando a cabeça dias e dias, né? Pensando como é que vai ser o bolso, como é que vai ser a linha, como é que vai ser a costura, como é que vai ser o material. Manda, talvez, até tingir um tecido com uma coloração diferente. Ou seja, alguém gastou muito dinheiro para desenvolver uma marca e criar ali um modelo de roupa. Aí vai alguém lá e falsifica. Então, na verdade, tudo que o cara gastou poderia estar trabalhando para divulgar uma marca própria, mas não. Então, aí é falsificando. Obrigado, Divino.